Ora boas pessoal, hoje vamos dar aqui uma olhadela ao novo headset gaming da Philips este é o tag 5106 da série 5000, driver de 50mm, surround sound x 2.0 um microfone removível, que tem também cancelamento de ruído e te podem conectar por bluetooth, wifi ou colar o vocábulo e vamos então passar para o unboxing ao receber o headset da Philips, este tag 5106 nos ele ao que vê com praticamente tudo o que precisas para este headset over the year isto é, em manual rápido e com imagens para como fazer setup do headset em microfone unidirecional removível, tem o dongle USB sem fios de 2.4G o cabo de áudio 3.5, um carregador USB-C e claro o próprio headset em si e voltamos agora para o bruno do futuro porque dei conta de toda a gravação que fiz do vídeo inteiro a partir do momento do unboxing que está sem som por isso vamos voltar a isto, começando com o processo de setup deste headset em caso do Wi-Fi, liga o dongle no PC, liga o headset automaticamente isto funciona tudo ok, estamos em 2023 sem qualquer tipo de problemas o mesmo quando utilizam a versão por cabo, ligam o cabo 3.5 aqui ligam a entrada do vosso computador portátil, telemóvel, funciona sem qualquer problema falando então de telemóvel, podem também usar com bluetooth, podem usar também com bluetooth com PC eu tostei como um telemóvel, não tive qualquer problema em conectar os dois por isso é mais um plus, 3 metros de conectividade todos funcionaram sem qualquer problema para completar o processo de setup ou de instalação, é preciso baixar também o software da Philips para terem acesso às definições do surround sound 7.1, DTS, etc. esta parte na verdade não foi tão fácil como o guia faz parecer o software está escondido no website da Philips, não percebo bem porquê precisam de ir ao suporte da Philips na página do etc. para depois baixar ou sacar este software poderia ser muito mais, ok, muito mais simples, não era preciso estarem a esconder o programa em si, ok coisa de instalar ainda esteem ligado, pelo menos para o Wi-Fi que foi o que eu experimentei aparece logo, detectado e conseguem mudar as opções do DTS tem também um botão físico para o fazer mudando para o aspecto mais importante do headset o som, fiquei muito contente com a experiência que tive o som entregue pelos drivers 50mm deste headset e o facto de serem a closed back isolam bastante o som, entregue-o de uma forma impressionante um som claro e preciso, todos os controlos do headset estão acessíveis aqui atrás, ok tanto no lado direito como do lado esquerdo em cima tem uns, embaixo tem outro tipo de controlos isto é, na esquerda em cima tem o volume e um botão físico para dar mute ao microfone tem depois na parte baixa a entrada para o cabo do USB-C para carregarem e a entrada de áudio ou cabo de áudio 3.5 se quiserem usar por cabo mais em baixo ainda tem claro a entrada para colocarem ou tirarem o microfone está do lado direito, em baixo tem para mudar entre o modo Wi-Fi e o modo Bluetooth tem para ligar o headset em si tem o botãozinho para mudar o RGB deste headset isto é, modo breathing, modo vermelho, modo weird, modo azul e depois claro desligam o botão acima desse é o botão do DTS e vamos então falar um pouco do que diz respeito a isto eu não fiquei muito convencido o que é, isto melhorou o som, ok se verem no software a mudar durante os vários modos conseguem sentir uma pequena diferença mas acho que isso é muito mais pessoal há pessoas que vão conseguir ouvir melhor outras nem por isso, para lhes parecer exatamente a mesma coisa mas isto não é propriamente um aspecto negativo, ok é o facto do headset, mesmo sem essa parte do DTS do surround sound sempre um volat ativo, já entrega o som espacial de uma maneira muito boa, ok mesmo com isto desligado não tem qualquer problema a ouvirem dos vários tipos de jogos com shooters como Fortnite, Warzone, CSC não tem qualquer nenhum tipo de problema em ouvir de que lado vem o vosso inimigo ou até se fizerem aqueles testes de surround sound 7.1 no YouTube ou onde quer que sejam conseguem ouvir aquela experiência imersiva de 360 sem qualquer problema no entanto, apesar de não ser que diz aquele degrau gigante quando ativeis este módulo não é mau, ok, é sempre bom tudo o que possa ajudar nos vossos jogos competitivos é sempre aquela edgezinha que tem 5 estrelas além de avaliar a entrega do som é preciso também avaliar a qualidade do microfone e eu vou-vos passar a causa do áudio que gravei anteriormente como isso que gravei diretamente no PC ainda ficou como é comum neste tipo de fones headset a qualidade não é perfeita, ok mas é mais que suficiente para jogos online e para até chamadas de vídeo ou até chamadas de voz com o vosso telemóvel o facto de ter também um cancelamento de ruído ajuda se tiverem barulhos em vossa casa barulhos fundo ou se tiverem a jogar num cybercafé tornando a vossa voz mais clara ou dando um pouco mais à vossa voz e cancelando o som espero que possam falar com os vossos teammates ou com os vossos colegas de equipa ou com a chamada que estiverem a ter é importante lembrar se quiserem a gravação de uma qualidade profissional entre aspas alguém que precisem de alta qualidade de voz é sempre melhor usarem algo externo como por exemplo este microfone aqui no entanto para os vossos jogos com os vossos teammates chamadas de voz chamadas até com tela móvel este microfone serve perfeitamente, ok? 5 estrelas ainda mais tem a parte do cancelamento de ruído se estiverem com muito barulho aqui por trás por isso só coisas positivas agora falando um pouco em termos de conforto conforto é muitas vezes onde muitos headsets na minha opinião têm um bocado de falha neste caso fiquei bastante surpreendido com isto, ok? com aquele churamento em espuma e coro sintética aqui das almofadas é bastante bom estava preocupado como se um close back que aquecesse um bocado porque opá este na verdade é um headset gaming, ok? é para longas durações de gamers de jogar toda a noite, ok? muitas vezes o que acontece começam a sobreacacer mas não tive qualquer problema com isso também estamos no inverno, ok? obviamente não estão a usar o grau de dentro de casa está mesmo a quentinho mas se calhar uma experiência no verão ou outra começou a transpirar mas a minha experiência não foi o caso fiquei bastante surpreendido de maneira positiva e depois tem também o ajuste, ok? isto ajusta-se automaticamente ao vosso tipo de cabeça de duas maneiras diferentes primeiro na parte de cima com esta parte aqui, ok? e para mim o nível de clamp de força que está a fazer tanto aqui em baixo como aqui em cima ideal não me faz diferença pode haver pessoas em que não é igual e depois também ajusta ao vosso lado da cabeça aqui com as almofadas ok? conseguem ver? dependendo do vosso tipo de cabeça ele ajusta-se tudo automaticamente eu gostaria também que desse para ajustar apesar de ter esta parte aqui em cima que desse também para ajustar aqui só opá porque na verdade pode haver pessoas em que precisam de mais ajustes para mim está bom também a verdade é que não sei se a por serem novos, ok? se isto depois começa a desgastar e começa a não ficar tão bom isso só com uma longa utilização de anos, ok? no entanto o que eu posso avaliar agora 5 estrelas é tudo automático isto ajusta-se muito bem a qualquer cabeça fermentei também um bocado com óculos não tive assim grande problema para me queixar não é como se os óculos não estivessem lá mas não aleijam nem propriamente mais com os fones normais que eu costumo usar e pronto pessoal o que é que acharam destes novos fones da Philips? os TIG 5106 digam-me o que é que pareceu pelo que vos expliquei no vídeo digam-me se tiverem alguma dúvida específica posso vos tentar ajudar se tiverem também estes set de fones digam-me se tiverem a mesma experiência que eu mas na minha opinião é certamente um concorrente do mercado para headsets de jogos a Philips está a tentar entrar neste mercado tanto com monitores que eu vou trazer para a próxima semana como com periféricos e claro em termos de design para mim é bonito é uma espécie de design sleek e ao mesmo tempo gamer claro o design é é gosto pessoal há pessoas que podem gostar imenso outras que não gostam nada eu gosto bastante do design destes headsets o facto de ter um microfone removível com um bocado cancelamento de ruído é um plus tudo positivo para mim a única parte negativa ver o mesmo software e o DTS em si o software não tem razão para estar escondido não tem assim de bem defensa a ligar o sistema do surround sound isso é porque o pré-definido o standard com que vem estes headsets já é bastante bom ou seja quando já está bom é descompetitivo dá sempre jeito apesar de não se dar propriamente conta dito isto é um preço muito competitivo pelo que sei abaixo de 100€ e tem uma coisa de construção bastante boa para muitos headsets que são basicamente plásticos isto obviamente também é plástico não convém aqui partirem mas pelo que eu estive a usar até agora tem uma qualidade de construção bastante boa tanto aqui no apoio aqui do lado esta parte não tenho o que isso é para fazer é uma excelente escolha se tiverem à procura de uns headsets novos e se tiverem alguma dúvida como vos disse digam-me nos comentários perguntem-me se tiverem dúvidas qualquer coisa e fui